Nos 72 anos de criação do ex-território do Amapá, eu estou homenageando aqui nos meus blogs uma personalidade do Estado que merece reconhecimento. Eu estou com o Dr. Arcângelo Pereira, que é filho de um grande pioneiro, e nós temos realmente aqui de reconhecer em vida a sua importância como altruísta, um coração...